e fala rapaziada da rp rapaziada primeiramente se inscreva no nosso canal deixa um like tá que vai estar nos ajudando aí a tá evoluindo a crescendo tá bom e é isso rapaziada eu vou tá fazendo um box aqui mostrando para vocês essa adidas x espírito total para vocês essa que é a nova lançamento também está mostrando para vocês aqui essa chuteira rapaziada essa chuteira é linda a chuteira essa chuteira é perfeita tamanho 40 e o tamanho deixa eu ver aqui o tamanho 41 tá vendo que chuteira é linda tá mostrando essa aqui também para vocês para vocês verem aqui a qualidade da chuteira olha essa chuteira rapaziada primeiro vamos ver vamos falar o detalhe lindo que eu achei nela não tem cadastro sem cadastro chuteira sem cadastro fica bem apoiada no seu pé fica bem confortável você não não tem aquilo ali de tá desamarrando durante o jogo fica perfeita entendeu se você calça tamanho 40 fica olha aqui o detalhe outro detalhe dentro dela rapaziada não sei se tá dando para vocês verem aí ó olha super confortável entendeu adidas adidas ela é muito confortável e sem contar esses detalhes rapaziada essa chuteira é linda chama muita atenção olha aqui ó isso aqui é da adidas Predator da cor né que depois eu vou fazer o inbox dela também da adidas Predator da nova tá então olha esse detalhe aqui esses detalhes essa chuteira é muito linda para mim ela lembra muito um lateral sabe você que joga de lateral chuteira muito linda coisa linda demais estilosa chama bem atenção né tirando porque a chuteira preta aqui chama mais atenção para mim mas essa chuteira aqui também é a chuteira que chama assim atenção né e para fazer uns grandes cruzamento chuto chutes aí que que vocês acharam para cobrança de falta chuteira perfeita e vocês que que vocês acharam dessa dessa nova adidas aqui gostaram ou não deixe aí nos comentários se você tiver interesse em garantir uma dessas chuteira também só entrar em contato com nós aqui na descrição tem o nosso link do WhatsApp tá bom na loja também no no Instagram rp importe 04 e tamo junto rapaziada olha que chuteira linda e estiloso valeu um grande abraço deixa o like se inscreva no nosso canal tamo junto família